Essa será nossa última noite com oxigênio. Meus amigos, minha família, hoje é minha última noite de oxigênio aqui no fundo do mar. Eu sou um dos tripulantes do submarino Titan e estamos presos aqui no fundo do oceano, em nossa expedição ao Titanic. O ambiente aqui é sombrio e triste. Temos apenas algumas horas de oxigênio restante. É estranho como uma expedição cheia de sonhos e esperança pode terminar tão tristemente. A natureza é implacável e não se importa com nossos sonhos ou planos. Quero agradecer por todas as orações e pensamentos positivos de todos vocês. Eles têm me mantido forte nestes últimos dias. O amor de minha família e amigos continua a me guiar. Mesmo aqui, preso no fundo do mar, sinto a força do amor e da união de todos vocês. Embora a tristeza de partir seja grande, quero que vocês saibam que estou em paz. A morte não é o fim, apenas uma mudança para um lugar melhor. Quero que vocês se lembrem de mim como alguém que lutou por seus sonhos e que amava profundamente aqueles ao seu redor. Minha última súplica é que todos continuem orando por nós, para que possamos encontrar a paz e a redenção. Espero que algo bom possa sair disso tudo. Que possamos aprender e crescer a partir de nossos erros e dificuldades. E quem sabe, um dia, quando estivermos juntos novamente, possamos rir desses momentos difíceis e entender que tudo faz parte de um plano maior. Não tenham medo de seguir seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. A vida é uma aventura, cheia de altos e baixos. Nunca deixem de acreditar em si mesmos e no poder do amor. Este é meu adeus, meus alunos. Obrigado. E até logo. A vida é um bem precioso e sagrado. E em cada momento devemos lembrar o quanto ela é valiosa. Mas, infelizmente, a vida também pode ser implacável. Ela pode ser cruel e nos desafiar de diversas maneiras. Além disso, a natureza pode ser devastadora. Ela pode nos mostrar o quanto somos vulneráveis. Ainda assim, mesmo diante desses desafios, não podemos desistir. Devemos lutar até o fim e continuar nos esforçando para superar cada obstáculo que aparecer em nosso caminho. Cada um de nós tem a sua própria jornalda. Mas é preciso lembrar que nossas vidas estão ligadas umas às outras. Devemos trabalhar juntos, apoiar uns aos outros e nunca permitir que a desesperança tome conta de nossos corações. Não importa o quão difícil a vida possa parecer na maioria das vezes, devemos sempre valorizar cada momento, cada experiência e cada oportunidade que nos são dadas. A vida pode ser inconstante, mas não podemos deixar que isso nos impeça de nos empenharmos para ter uma existência gratificante e cheia de significado. Então, olhe ao seu redor e veja a beleza da vida. Ela é preciosa e está em cada lugar, em cada pessoa e em cada momento. E apesar das adversidades, devemos construir um caminho de esperança, de resiliência e de amor. Afinal, a vida é um presente valioso e nós podemos fazer dela a nossa maior conquista. Obrigado a todos por me permitirem fazer parte da vida de vocês, mesmo que por um breve momento e mesmo não nos conhecendo oraram e torceram por nós. Obrigado. E lembre-se que nunca é um adeus. E lembre-se que nunca é um adeus.